Mais uma partida Acho que minha chance é essa É o torneio do clube para você Direta com a 106 É tanto Morreu 1 a 0 Né, papai Quem ganhou aí? Não vai pagar a carne Luan, quem ganhou? Oi? 1 a 0 Vem só Vem só Sério? É o canal do sinuque do Recanto Desculpa para você Recanto da Zema Espera o Recanto Para 106 do Recanto da Zema Não Pareceu com a bombomia Torneio do Recanto da Zema Você tem o quê? Eu não tenho ninguém subiu Eu não tenho ninguém subiu E hoje Eu não tenho subiu Eu não tenho E qual é? Tentando de dar Eu estou com 32 E você está com mais Você já está conversando Vai, calma Amigo Olha aí, olha aí, olha o jovem dele. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí. 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 Obrigado.